No programa de hoje você vai aprender como deixar a inicialização do Windows bem mais rápida. Quer aprender como é que faz? Então fique com a gente, fique ligado, pois está começando o Dicas para Computador de hoje. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e está começando mais um Dicas para Computador aqui no nosso canal. Antes eu gostaria de mandar um abraço para os meus amigos do canal SFX Hero Plays. E o canal também Você Sabia. Um abraço aí para vocês. Eu vou deixar o link do canal dos dois aí na descrição. Então depois vocês aí pessoal, tendo um tempinho, entrem lá no canal dos amigos e gostando do conteúdo, se inscrevam lá. Certo? Então pessoal, a primeira dica para você deixar a inicialização do seu Windows mais rápido é na configuração da BIOS. Quando você reinicia o computador, aparece uma tela, aí você fica apertando a tecla Delete, a tecla Dell do seu teclado. Em alguns sistemas aí, pode também ser a tecla F2 ou F12. Então você fica apertando que vai entrar na BIOS. E na BIOS está aparecendo uma imagem aí para você entender o que eu estou falando. É que não dá para a gente gravar a BIOS aqui. O que acontece? Você lá na parte de boot, você vai lá e coloca prioridade de boot primeiro pelo seu HD. Isso vai deixar a inicialização mais rápida. Lógico, se você precisar formatar o computador, aí você vai ter que entrar aí novamente para colocar ou pelo pendrive, né? Se você for utilizar o pendrive, ou pela unidade de DVD, se você for utilizar um DVD. E as outras dicas que eu quero dar para vocês sobre inicialização é aqui comigo. Ó, vem aqui comigo. Nós estamos aqui já na área de trabalho. Você vai apertar a tecla Windows do seu teclado, mais R. Então vai aparecer aqui. Aí você vai escrever isso aqui, ó. MS Config. Dá OK ou então aperta Enter. Abriu aqui o nosso MS Config. Inicialização do sistema. Você vai clicar aqui. Por padrão, vai estar assim, ó. Tá? Vai estar aqui desmarcado. E aqui no tempo limite vai estar 30. Isso aqui por padrão. Tá? Aqui no tempo limite você pode colocar 25. Aqui você vai marcar, vai habilitar essa opção aqui, ó. Nenhum gui na inicialização. O que que é isso, pastor? Isso aqui são aquelas telas de boas-vindas do Windows. Então quando você marca aqui, ela não vai apresentar aquilo. E vai consequentemente ganhar mais rapidez aí na inicialização. Então aqui nessa parte é isso aqui. Marcou aqui nenhum gui na inicialização e diminuiu aqui o tempo limite pra 25 segundos. Aí você vai vir aqui, ó. Na opções avançadas. Aqui nas opções avançadas, por padrão, vem desmarcado aqui. E vem com o número 1. Eu sei que muita gente vai falar. Ah, pastor, mas isso aí é pra limitar. E realmente é pra limitar. Só que acontece. Mas por padrão, o Windows, ele utiliza só um processador pra fazer a inicialização. Então você pode marcar aqui e colocar no número máximo, tá, pessoal? Se você tiver, por exemplo, um processador quad-core, você vai colocar no quadro. Ele vai utilizar todos esses núcleos pra poder fazer a inicialização. Bom, feito isso aqui, você vai dar ok. Outra coisa importante que a gente pode fazer também, pessoal, pra ajudar na inicialização, é vir aqui, ó. Inicialização de programas. Aí vem aqui no abrir, gerenciador de tarefas. E veja aqui, pessoal, quais são os programas que estão iniciando junto com o Windows. Eu te aconselho a desabilitar. Se o teu antivírus estiver aparecendo aqui, deixa habilitado. Mas os demais, deixa tudo desabilitado, porque vai também agilizar aí bastante a inicialização do seu Windows. E por final, vai vir em aplicar, dá ok. Ele vai pedir pra reiniciar. Aí você reinicia e com certeza aí o teu Windows já vai estar iniciando bem mais rápido aí, tá? Não vai ser aquela coisa, né, de tanta diferença, mas já ajuda bastante, né? Qualquer segundo aí que a gente ganha, pessoal, já é um grande, já é um grande passo aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. E até a próxima programação aqui no BPVTV2. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto